Querida Júlia, minha menina cheia de energia, filha, você realmente é meu primeiro grande tesouro. Quando carreguei você nos meus braços pela primeira vez, senti que minha vida havia mudado para sempre. Eu tinha perante mim um presente de Deus que prometi cuidar e amar eternamente. Hoje é um dia muito especial e cheio de felicidade. Desejo a você as melhores coisas da vida e que a cada manhã Jesus abençoe seus passos e coloque um colorido especial em seu sorriso tão lindo. Um feliz aniversário de sua mãe que te ama muito. E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?